Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu, ao nosso canal Gloxine e companhia, meu jardim, meu paraíso. Gente, uma pena que não dá para mudar o nome do canal de novo, porque eu mudei e falou que era a última vez, porque o nome é muito comprido, muitas pessoas estão reclamando. Gente, mas eu vim aqui hoje para mostrar as comprinhas que eu fiz das suculentas Pé de Flor, da Adriana Ancel. Eu filmei, ficou um pouco grande, mas eu queria compartilhar com vocês essa alegria que eu tive de fazer essas comprinhas. As plantas chegaram lindas, maravilhosas. Vou deixar o telefone aí na descrição do vídeo. Peço desculpa pelo tamanho. Deixe o like, se inscreva se não é inscrito, comente, compartilhe. Solta a vinheta! Boa tarde, meninos e meninas do meu canal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Queiroz, do canal Gloxine e companhia. Meu jardim, meu paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. A carinha dessa cadeira. Gente, olha só, chegou a minha caixinha da Adriana Ancel, do suculentário Pé de Flor. E aí eu vou abrir com vocês. Eu estou ansiosa. Olha, ela enviou segunda-feira. Ela mandou o número do rastreio para mim na segunda-feira. Mas eu não sou boba nem nada, gente. Eu mandei o endereço de Aragarsas. Porque aqui na minha residência não chega correspondência. E outra, se fosse mandar para cá, vai em Cuiabá. Depois que vai em Cuiabá é que vem para cá. Demora mais de 15 dias. E olha para vocês ver. Segunda à tarde, terça, quarta, quinta. Gente, menos de quatro dias para chegar aqui. Eu estou ansiosa. Estou abrindo a caixa junto com vocês. Quando eu disse para vocês que ia chegar umas campanhas novas. Ela mandou uns brindes para mim. Ela mandou fotos. Eu acho que eu tenho. Dois dos brindes que ela mandou. Ela mandou três brindes para mim. E aí eu acho que eu tenho. Mas vamos ver, né? Porque por foto, às vezes, a gente acha uma coisa e é outra, né? Então vamos ver. Aí quando a gente está nervosa para abrir, né? A gente está emocionada para ver. Aí a tesoura não corta. A caixa não vai. Não abre. Vamos lá, gente. Olha só. É uma caixa não dá outra? É uma caixinha. Aqui tem jornal. Não tem nada dentro. Aqui mais jornal. Olha. Primeiro embrulho, gente. Não corta esse celular. Filma direito. Larga de preguiça. Ai, é cacto. Espetou meu dedo. Ai, cadê a tesoura? Vou ter que cortar. Vamos lá, gente. Suspense. Eu não sei se ela manda identificado, mas tomara que sim. Olha, veio dois. Nossa, não tem identificação. Esse aqui, ó. Veja, gente. Está sem raiz. Não é arroz. É pedrinha branca. Está sem raiz aquele dali. Deixa eu ver uma música de suspense. Ai, ai. Agora eu não estou conseguindo. Está pregada com fita, gente. O que é suspense? O que é suspense? Que suspense. Esse daqui está com raiz. E aquele lá, ele veio sem raiz. Provavelmente, esse aqui deve ser algum brinde que ela mandou para ver se eu consigo salvar. Porque, olha, está seco. Deve ser brinde. Porque eu... Ai. Eu não sei se veio os dois. Eu sei que esses cactuzinhos aqui foram R$ 8,00. Mais jornal. Olha. Mais comprinha. Vamos ver. O que é isso aqui? Está enrolado com o papo higiênico. Gente, suculenta, pé de flor. É outro cacto. Olha. Está com raízes. Vou pôr eles de molho ali no complexo B. Vamos jogar esses papel para cá. Mais jornal. Ah, essa daqui veio com identificação. É um brinde. É o brinde. É uma Kalanchoe Pink Butterfly. Ai, eu não tenho. Ela mandou brinde, gente. É uma Kalanchoe Pink Butterfly. Butterfly. Oh, espera aí. Eu usei no carmão que eu não estou mostrando o trem. Ah, bui, butterfly. Ai, gente. Essa aqui parece com a daigremontiana. Aigremontiana, mas acho que essa daqui é aquela que ele chama ela de patinha de sapo. Ela tem uma... Os filhotinhos dela é uma mãe de milhares. Eu acho que essa daqui não é a que eu conheço como da igremontiana. Com certeza. Aí, ó. Os bebezinhos dela ficam roxos, gente. Roxos. Linda. Eu até falei assim. Gente, essa é muito linda. Só que também, como a daigremontiana, ela vira uma pragazinha, né? Porque cai um monte de filhotinho. Mas, olha só. Eu ganhei de brinde. Estou emocionada, gente. Olha as raizinhas. Olha. Essa aqui é a Kalanchoe Pink Butterfly. Ah, moleque. Brinde, ó. Está vendo? Ela escreveu, gente. Escreveu brinde. E escreveu o nome da Kalanchoe. Vamos ver mais. Vamos ver. Olha. Essa aqui também está com plaquinha. Kalanchoe Humilis. Gente, vocês sabiam que a Kalanchoe Humilis, o nome legítimo dela é Figueira e Dói? É porque ela foi muito humilhada. Figueira e Dói. Aí, eu comprei uma Kalanchoe Humilis. Teve uma amiga que perguntou que tem uma Kalanchoe dessa e perguntou. Até falei para ela que eu vou comprar uma. Olha, tanto que é diferente da Marmorata. A Marmorata é um verde clarinho e as manchinhas dela é marrom. Essa daqui, as manchinhas dela é vinho. Eu comprei essa. Vamos ver outra aqui. Essa aqui vai ter que cortar, porque está com um durex. Durex Fox. Olha a cara dela ficou com água. Isso aqui é um cacto. Não vou tirar tudo, porque senão, provavelmente, a raizinha dele está aqui dentro. Porque senão, vai ficar muito comprido. Eu estou ansiosa. Gente, eu vou deixar o telefone da Adriana Selma. Estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Ela é de Goiânia, Goiás. Olha, veio o cacto com raiz, tá? E aí, ela também tem o canal, Adriana Selma. Ela tem o canal no YouTube. Vou deixar aí também o link do vídeo... Ai, ai. Do canal. Do canal dela. Gente, os espinhos é severo. Olha, parece, mas não é, tá? Olha a diferença. Ó, pera aí, deixa eu mostrar. Eu vou deixar a raizinha dele tampada. Esses aqui tem mais de pin que esse. Esses cacto, tá lá no Facebook, tá? Se vocês quiserem saber, é só entrar no Suculenta Pé de Flor. Tá lá no Facebook. Eles é sem identificação mesmo, viu? Olha esse o tamanzinho. Oito reais, tá? Foi esses aqui. A Kalanchoi Humilis, eu não lembro quanto que foi. Olha, com raizinha, bem pequenininho. Não é o mesmo desse também. Parece, mas não é. Lá é classificado por números, não por nome lá no Facebook. Mas eu vou pesquisar eles e depois eu vou fazer a identificação pra vocês. Ai. Muito espinhudo. Olha esse, que lindo. Gente, maravilhoso. Olha que belo. Eu não dou conta de tirar. Ah, tô nervosa. Tô muito nervosa. Eu não vou dar conta de tirar o papel aqui que tá enrolado na raiz. Papel. Aí. Enroladinho na raiz. Olha, essa daqui é a colher de prata, gente. Eu tava ansiosa por essa aqui, gente. Ai, ai. Colher de prata é ela. Seve minutos. Sim. Gente, a colher de prata. Aquela show e colher de prata. Que linda. Olha. Judia muito essas viagens com as plantas, né, gente. Mas, como vocês querem saber, né, como vocês querem saber, olha. Veio duas, viu, gente. Ó, uma mudinha maior e uma menor. Eu não me lembro, não me recordo o preço. Mas, depois, eu falo pra vocês. Coloco aí na descrição do vídeo. Vou olhar lá no WhatsApp. E vou falar pra vocês aí. Coloco o preço aí, porque eu não lembro, tá. Eu só sei que os cactos foram oito reais. Olha esse. Que lindo. Deixa eu abrir isso pra vocês verem a raiz. Pra vocês verem. Como que chegou. Foi enviado segunda-feira, gente. Essa caixa. Chegou hoje. Quinta-feira, tá. Eu não sei que dia que eu vou postar. Porque amanhã, sexta-feira, é a inauguração do suculentário. Olha. Eu não sei se eu vou... Não vai dar pra me postar. Provavelmente, amanhã. Essa aqui é a Chocolate Soul De Air. Gente, aquela lançou o chocolate. Teve uma colega também que... Que viu a minha... A minha... A... Echeveria Laxiflora. E falou que ela parecia com a chocolate. Amiga, eu não lembro quem foi. Se você tá vendo esse vídeo. Olha só. A chocolate é peludinha. Igual a orelha de gato. Só que ela é bem marronzinha. Ela é cor de chocolate mesmo. E ela vem uma mudinha minúscula aqui de folha. Gente, olha aqui. Minúscula. Olha. Tem uma folhinha brotando aqui. É outra Calanchoe. Vamos abrir mais um. Cadê a tesoura? Opa, opa. Vou deixar as plaquinhas aqui. Né, gente? Que eu não vou aproveitar. As plaquinhas. Esse aqui provavelmente é outro cacto. Porque os cactos vêm no jornal. E a... Aí, ó. É outro. Gente, não... Parece, mas não é, tá? Igual o Denorex. Esse daqui, ele é torcidinho. Fazendo assim um rio de moinha. Esse daqui é quadradinho, tá? São cactos parecidos. Mas eu sou apaixonada nesses cactos pintadinhos. Parece cobra. E eu comprei um cacto cobra, gente. Essa daqui também não deve ser cacto. Porque tá enrolada no guardanapo. No papel toalha. Ah, esse aqui é o cacto cobra, gente. Gente, eu vi, eu acho que a minha amiga Silvana ama a vida na chácara. Eu acho que ela tem um cacto cobra. Eu acho e não tô me engano. Silvana, comenta aí no vídeo pra falar se é você que tem um cacto cobra. Olha só. Eu tenho o nome dele anotado ali, viu? Do cacto cobra. Depois eu vou falar pra vocês. Ai! Esse daqui tá espinhando. Tá me furando. Eba! Tá furando. Ó, maravilha. Ó o outro cacto. Picolé. Ai, que lindo. Ai! Ai! Gente, entrou um espinho aqui. Que maravilha! Tem um espinho aqui. Esse aqui é muito espinhudo. Nem vou mexer com ele agora. Porque já entrou um espinho aqui. Essa aqui é uma Echeveria ranaicada. Ai, rapaz. Ela é bem pequenininha, tá? Por isso ela foi bem barato. Eu não lembro direitinho quanto que foi, mas... Ah, não! Essa daqui foi brinde, gente. É brinde. Viu, gente? Essa aqui foi brinde. É Echeveria. Uma Echeveria de brinde. Ranaicada. Olha que lindo, gente. Que fofo. Obrigada. Adriana, você vai assistir esse vídeo. Muito obrigada pelo presente. Amei. Eu sou apaixonada na Echeveria. Parece uma rosa. Ai, quer dizer, eu sou apaixonada de tudo, né, gente? E em mim? Cedevera Mayalen. Olha, uma Cedeveria essa daqui também. Foi brinde. Brinde, brinde, gente. Ó, brinde. Eu achei que eu tinha as três plantas que ela me mandou de brinde. Ela me mandou foto. E eu falei pra ela, Adriana, eu acho que eu tenho. Olha aí, gente. Que fofo. Olha isso. É da Echeveria ranaicada. Olha aqui. Eu acho que essa senhora tem. Não tenho. Não tenho. Essa aqui eu não tenho. Eu não tenho. Essa é a Echeveria ranaicada. Olha. Essa é a Echeveria ranaicada. Eu não tenho ela. Olha. E é duas. Ela mandou de brinde pra mim. Já fez 15 minutos. Essa aqui eu quero abrir pra mim ver a raizinha dela. Ai, ai. Tem muito franque. Já fez isso. Oxe. Olha, gente. Duas mudinhas de Echeveria ranaicada. Ai. Gente, o cacto encheu a minha mão. Tem mais cacto. Tem mais aqui, gente. Eu falei pra vocês que tinham muitas comprinhas pra chegar. Que ia chegar, que eu ia mostrar pra vocês. Vocês tenham paciência aí. Porque papel tem muito. Porque as plantinhas não podem estragar, né? Tem que vir bem embalada. Eu amei o jeito dela embalar. O carinho. Olha aqui. É um cacto. Olha o espelhinho dele, gente. A minha mãe tá molhando as plantas ali. Eu tô aqui debaixo. Olha o tanto que é fofo o espelho dele. O espelho dele é durinho, viu? Vai pôr na mão. Presta cabelo depois que já gel. Meu cabelo não fura tudo assim, não. Então, depois a pessoa usa gel. Quero ver ele furar. Gente. Não, não tô muito feliz. Tô muito feliz com a compra, viu? Vou comprar mais. Da suculenta pé de flor. Olha esse. Esse também foi oito reais. Os cactos eu não esqueci. Menos esse, viu, gente? Esse aqui foi quinze reais, tá? Caramba. O resto foi oito reais. Esses cactuzinhos aqui, ó. Olha a raiz. Tá ótima. Raçada, é o seguinte. Eu vou abrir o último. Deixa eu abrir o último. Tu sumiu. Não. Tu sumiu. Tome, mosquita. Gente. Tá chovendo, gente. Olha o outro cacto. Lindo, lindo, lindo. São mudinhas pequenininhas, realmente. Porque são cactos diferentes. Por isso que é esse preço. Esses cactos mais comuns. É mais barato. Eu não achei caro. Tô muito feliz com a compra. Vou falar pra vocês. O número do telefone dela vai tá aí na descrição do vídeo. Visite o canal Adriana Anselmo. Suculenta pé de flor. Muito bom. Gostei das compras. E dos brindes. Esta. Esta. Cadê o outro que veio de brinde? Esta aqui, ó. Esta. Veio duas eixeveria. Que eu não tenho. E veio um cacto de brinde. Não foi? Ou não? Não. Eu comprei. Ah, é. E esta aqui, a butterfly. Gente. Veio estas três de brinde. Eu falei pra ela que eu tinha. Eu achei que esta daqui era da Igramontiana. Eu achei que isto aqui não era cedeveria. Eu achei que era, na verdade, eixeveria, né? Esta aqui que é cedeveria. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Agora eu olho. Olha, chocolate. Esta aqui é a chocolate. Esta aqui, olha, está com haste floral. Muito linda. Esta daqui é a Humilis. Esta daqui é a Pink Butterfly. Essa daqui é a Cedeveria. Aqui, Cedeveria. Não, não é essa a Cedeveria. É aqui. Essa aqui é a Cedeveria. Cadê a outra? Aqui. Essa aqui é daqui. Aqui, olha. Essa aqui. Cedeveria. Duas Cedeveria. Uma Cedeveria. Uma Cedeveria. E uma Calanchoe de Brindes. E essa daqui é a colher de prata. E esses aqui é o Cacto Cobra. Ela não mandou identificado. Esse daqui eu não tirei o de baixo da raizinha dele. Essa tesoura é horrível de ruim. Vou tirar para mostrar para vocês. Está vendo a raiz? Perfeita a raiz. Gostei muito das minhas compras. Tem mais outro aqui que eu também não tirei. Vou tirar para vocês verem a raiz. Só esse aqui que veio sem raiz. Mas é porque veio dois. Ela mandou esse aqui. Provavelmente estava sem raiz. Ela mandou. Eu comprei esse. Veio esse aqui junto. Para mim tentar salvar ele. Eu vou tentar salvar ele. Isso aqui foi outro brinde. Porque na verdade os que eu comprei foram esses aqui mesmo. Eu comprei um leve dois. Eu não sei se esses dois aqui não é diferente. Olha. Lindos os meus cactuzinhos. Olha que lindo. Então. A calanchou e humilis. Essa. E essa aqui é a soldiê. Está aí gente. As minhas compras. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.